A coisa da consultoria de imagem, eu outro dia estava conversando com uma cliente e aí ela falou assim Samanta, eu preciso gostar mais de vestir porque eu sou a básica da básica, é camiseta básica, calça, jeans geralmente E bota o tênis e eu quero dar um up, exatamente, e aí você trabalhar com essa pessoa e no final você vê que a pessoa Ela inclusive se gosta mais, ela se curte muito mais e ela consegue autoestima O objetivo final é você deixar essa cliente com autoestima lá em cima, fazer com que ela consiga não consumir Porque a coisa da consultoria de moda não é o consumo, é o consumo consciente De você poder ter um guarda-roupa funcional, inteligente, prático e enxuto Ele não precisa ser tão amplo, você só precisa saber como você pode brincar com essas peças E fazer com que elas pareçam looks diferentes porque você vai estar fazendo combinações diversas Então no caso o investimento para você não é super a pena, porque você mantém Qualidade de produto para mim é muito importante, qualidade Eu gosto que as minhas coisas durem, então às vezes eu faço uns investimentos um pouquinho mais altos Mas é porque eu gosto que o produto dure, porque eu sei que eu não sou de consumir tanto Então eu quero que ele permaneça ali no meu armário por mais tempo Ou pelo visto permanece mesmo, né? Sem querer comentar, né? Maria Bonita Extra, gente, é ótima, maravilhosa, mas é sério É sério! Vamos botar aí uns 10 anos na conta Amiga, eu tenho uma saia que é minha costureira, ela já modificou tanto essa saia Que quando eu chego lá com a saia ela fala assim, joga isso no lixo, pelo amor de Deus Ah, mas isso é ótimo, eu também tenho algumas peças assim, principalmente as peças em couro Ou se perde, né? Ah, não, mas aí é pra vida mesmo, são peças clássicas que é vestidinho preto E também faz muito bem não comprar duas vezes, né? Porque vamos respeitar aqui o precinho salgado normalmente, né? Então você comprar uma, usa sempre pra tudo e tá feliz na vida É verdade, dá pra misturar, dá pra ter um guarda-roupa com peças mais baratas, né? Sim, uma tia que branca, por exemplo, que você sabe que vai se acabando logo, né? Você comprou uma marquinha, mas em conta Exatamente, a jaqueta perfeita já é A jaqueta para todo sempre Samanta, o papo foi uma delícia, muito obrigada por ter vindo no Gurgurinho Ai, eu amei, 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 sempre que você quiser, eu vou estar aqui, adoro E pra pessoa fazer uma maquiagem bem bacana, bem bonita, você acha que é importante gastar muito com produtos de beleza? Não, de forma alguma Você pode pegar numa só paleta e usar a maquiagem leve de dia e de noite escurecer a sua sombra e abusar do glitter Que agora vai vir com tudo No verão de 2017 o glitter vem com tudo Tudo, pode abusar E pra fazer uma maquiagem do dia que se estenda pra noite, qual a principal dica que você pode dar? Escurecer a noite, de noite você pega nos cantinhos e dá aquela esfumada com as sombras mais escuras da paleta Pra dar aquele aspecto mais... Dark Dark, né? Agora fala pra gente, você que já é bastante viajada, conhece outros países, as tendências dos outros países Qual a principal característica da diferença entre a maquiagem das europeias para as brasileiras? A Suíça, principalmente, que é um país muito frio, a maquiagem não dá reto, que nem Aracaju, né? Então lá a gente fica maquiada do dia e de noite porque o clima ajuda Aqui não Então lá sempre eles estão muito carregadas na maquiagem A brasileira não carrega tanto, não Fica uma coisa mais leve E já que a gente tá falando de verão, qual a principal dica que você pode dar pra maquiagem fixar no verão 2017? Existe um fix de spray, além do primer, né? Que ele já ajuda, uma pele muito limpa já vai ajudar Depois você usa o primer e pra finalizar, depois da maquiagem pronta, você usa um spray Um fix pra maquiagem Agora fala do seu curso, que você vai dar também o curso agora, né? Então quero convidar todo mundo no Quality, dia 26 de novembro, a partir das 15 horas até as 18 horas Convido todas as meninas pra aprender a fazer aquela maquiagem, a festa de final de ano tá chegando Então vai ter sorteios de brinde, com direito a certificado E eu tô com uma parceria agora com a Tracta, que é uma linha que eu vou estar apresentando nesse curso Agora vamos aproveitar a Sheila, que ela vai fazer uma maquiagem especial Mostrando a tendência do verão 2017 Acompanha aí! O nosso burburinho está chegando ao fim Espero muito que vocês tenham gostado e se divertido com a gente Se quer nos assistir novamente, acesse a 8se.com, que lá tem todos os programas disponíveis Também nos siga nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook Espero vocês semana que vem Um beijo grande e bom final de semana! E aí